Goodbye, se você quer tira minha paz Tudo é transitório, se esvai Com a força do tempo e com a minha voz Te mostro do que sou capaz Goodbye, se você quer tira minha paz Tudo é transitório, se esvai Com a força do tempo e com a minha voz Te mostro do que sou capaz